Salve Maria, hoje nós vamos terminar a história de Gedeão. Lembremos que ele venceu a batalha contra os madianitas e segue em perseguição contra aqueles que restaram. Eu indico no mapa mais ou menos como foi essa perseguição. Uma vez venceu a batalha, eles vão perseguir nessa região que é a própria de Manassés, do leste, e entrando aqui também um pouco no território de Gede. Haviam ainda dois chefes madianitas aos quais eles perseguiam. E em duas cidades ocorreu um fato que vale a pena nós ressaltarmos. Uma delas é Sukkot e outra é Fanuel. Essas duas cidades, elas negaram alimento para Gedeão e seus soldados. Ele disse, dê-nos algo para comer e beber, pois estamos perseguindo os chefes madianitas. E as pessoas dessa cidade disseram, não, enquanto vocês não capturarem esses chefes, não tem comida para vocês. Gedeão disse que iria se vingar quando ele voltasse. Realmente captura os dois chefes e pede para o seu filho, o filho de Gedeão, que mate esses dois chefes madianitas. Mas como o rapaz era muito jovem, teve medo. E o próprio Gedeão acaba matando, tira de sua espada e com suas próprias mãos mata a ambos os chefes. Na volta, ele captura os 77 anciãos da cidade de Sukkot, que eram os grandes do povo, e o chicoteia com ramos de sarças e espinhos do deserto. Ele tinha feito essa promessa e cumpre. E de Fanuel também conquista uma torre e mata muitos homens da cidade como uma represália pelo fato de não os terem ajudado nesse momento. Os de Efraim, os Efraimitas, que é essa região, lembremos que Efraim seria o filho mais velho, de acordo com a primogenitura, uma vez que Jacó havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Então, ele agora tem um direito sobre Manassés, do qual faz parte Gedeão. Ele vai dizer, por que não nos chamastes para combater contra os madianitas? E Gedeão tem um ato de humildade, dizendo que Efraim está acima de Manassés e que não convinha que eles entrassem em conflito, sendo os dois da tribo de duas tribos de Israel. E com isso, o conflito armado não se deu entre ambas as tribos, que são de dois irmãos, os dois filhos de José, mas adotados por Jacó. Quando morre Gedeão, o povo vai passar 40 anos em tranquilidade, o que significa uma geração. Então, durante uma geração, eles vão ficar em tranquilidade, sem ser importunados por outros povos. No entanto, a Bíblia vai nos narrar que, novamente, eles vão adorar outros deuses. Em concreto, será Baal Berit, ou, se quiserem, El Baal, que vai ser um deus adorado muito na cidade de Siquém e fica aqui. É uma cidade importante da tribo de Manassés, em Siquém. Lembremos que, em Siquém, também, o povo fez uma grande aliança com Yavé, com Deus. E que, portanto, havia uma mistura muito grande entre outros deuses e o próprio Deus verdadeiro. Ali, aquela população fazia uma mistura de todos esses deuses. E o fato que vai se dar agora, que nós vamos contar, não vai estranhar, numa cidade, aonde não está definida, muito bem definida, a fé verdadeira. Gedeão, por causa da poligamia que existia naquela época, ele teve 70 filhos. E um desses filhos, chamado Abimelec, ele vai assassinar todos os seus irmãos para ficar como uma espécie de rei. Gedeão havia negado a realeza, ele não queria ser rei. Então, Abimelec vai se fazer coroar rei à força na cidade de Siquém. Para isso, ele tinha que eliminar todos os seus irmãos. Sobra apenas o mais novo, chamado Joatão. Abimelec se tornou rei, se fortificou e Joatão vai até a cidade de Siquém, que nós já indicamos no mapa, nessa cidade que adoravam vários deuses. Então, ter um rei que seja este ou aquele que seja um assassino dos próprios irmãos, que seja um fratricida, não há problema para eles. Joatão vai até essa cidade e conta-lhes uma parábola. Lembremos que a parábola é um gênero literário que faz uma comparação. Ela serve para, dando elementos do dia a dia que as pessoas conviviam, dava um exemplo espiritual ou tirava uma lição de moral. No caso, Joatão, ele vai contar uma parábola em Siquém que se referia à agricultura, ao campo, que eles conheciam muito bem. Qual foi essa parábola? Ele usa a famosa parábola das árvores de Joatão. Então, a primeira delas vai ser o seguinte, ele vai dizer que todas as árvores chamaram a oliveira, a árvore oliveira, para que reinasse sobre elas. E a oliveira vai dizer, poderia eu recusar o meu azeite com que os deuses se alegram e saboreiam para me balançar acima das outras árvores? Longe de mim fazer isto. Então, as árvores chamaram a figueira. E a figueira vai dizer, poderia eu recusar os meus saborosos frutos com que as pessoas se deliciam para me balançar sobre as outras árvores, reinando sobre elas? Longe de mim fazer isto. Chamaram, então, a videira. E a videira vai dizer, poderia eu recusar o meu vinho com que as pessoas e os deuses se alegram para me balançar acima das outras árvores? Longe de mim fazer isto. Por fim, diz Joatão, chamaram ao espinheiro. E o espinheiro vai responder, uma vez que querem que eu me balance sobre as outras árvores, eu vou cobrir com a minha sombra todas as outras árvores. E àqueles que não quiserem se submeter à minha sombra, que saia fogo do espinho e devore aos inimigos do espinheiro. O que Joatão queria dizer isso? Ou seja, os filhos mais velhos, os melhores filhos, o próprio Gedeão, eles eram comparados à videira, à oliveira, à figueira, pessoas boas que poderiam conduzir o povo. Estes não quiseram, por humildade. E o espinheiro, que é comparado a Bimelec, que contrata um bando de mercenários e toma o poder em Siquém, este agora vai reinar. E Joatão lança uma maldição contra as pessoas de Siquém, que, de fato, esse espinheiro lance fogo e queime os habitantes de Siquém, e Siquém também não esteja contente com o seu rei, que é a Bimelec. De fato, foi isto que se deu. Joatão teve que fugir, obviamente, mas houve uma conspiração contra Bimelec na cidade de Siquém. O prefeito da cidade denunciou essa conspiração e a Bimelec matou todos aqueles que conspiraram. Mas tal era o ódio de Bimelec, que um dia invadiu a cidade e também matou homens, mulheres e crianças. Se vingou dos habitantes que eram fiéis a ele, Bimelec. E ele foi conquistando muitas cidades. Até o momento, que para a desgraça de Bimelec, ele foi numa cidade chamada Tebes, que também permanece a tribo de Manassés. E ali estava tentando conquistar uma cidade onde uma mulher joga uma pedra de moinho que atinge a cabeça de Bimelec. E assim é encerrado a realeza de Bimelec em Siquém. Foi uma pequena experiência do povo, e dolorosa, a respeito da realeza. Que daqui a pouco, na história sagrada, nós vamos entrar na parte da monarquia. E vamos ver como agiu cada monarca, cada rei de Israel, e como se desenrolou todo esse papel da monarquia. Aqui ainda não há reis, sobretudo para todo o território de Israel. Bimelec foi um rei local. E várias vezes no livro dos Juízes, nós vamos ter indicado que tudo isso está ocorrendo, essas revoltas de outros povos, e uma tribo, às vezes, que tenta enfrentar outra tribo, como ocorreu entre Manassés e Efraim, na história de Gedeão. Tudo isso se dá por falta de um rei. Esse livro dos Juízes vai frisando este ponto, já para entrar depois no livro dos reis. Um outro juiz, que eu vou comentar aqui em poucos versículos, é também um juiz da terra, da tribo de Issacar, que fica aqui. Ele chama-se Tola, e reinou durante 23 anos sobre Israel, e foi enterrado numa cidade da própria tribo dele, que é Samir. Um juiz ainda, de Galad, que nós vamos conhecer como Gad, vai ser Jair, que foi juiz durante 22 anos, e foi enterrado na cidade de Camon, também na própria tribo dele. E no próximo programa, nós vamos conhecer uma história de um homem chamado Jefeté. É um juiz que fez um juramento, e nós vamos poder tirar muitos princípios a respeito dessa história também. Acompanhemos passo a passo a história de cada um dos juízes de Israel. Comuniquem-se conosco através do e-mail bibliasagrada arroba tvaraltos.org.br Comentem no Facebook, no Twitter, enviem também aos seus amigos, e juntos vamos conhecendo a história sagrada. Salve Maria! do e-mail do e-mail